Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Baralho Cigano, escolho uma carta para ver qual a mensagem que tem para vocês hoje. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, faço atendimento com acupuntura etérica quântica, cristaloterapia, reiki, florais dos sete raios cósmicos e outras terapias energéticas. Bom, a primeira carta fala de um momento mais confuso, onde você não está conseguindo enxergar uma saída. Então, para, espera, deixa as coisas clarearem, que é para você não ter atitudes precipitadas e acabar se arrependendo. A segunda carta, ela está falando de uma criança. Atenção a uma criança, que ela pode estar precisando de você, ou fala de gravidez. E a terceira é uma carta que representa a consulente, ou a parceira, ou parceiro. Enfim, mas essa carta que fala para você não ficar tanto no emocional, agir mais pelo lado da razão. E a mensagem do dia é, alguma situação que você encontra com uma criança que você não está sabendo lidar, ou você confusa em alguma situação e aí tem que tomar cuidado com decisões precipitadas, com imaturidade. Então, por enquanto, não faça nenhuma ação. Procure se equilibrar para poder ter mais clareza para tomar uma decisão. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.